No meio político, quando a gente sabe que as mulheres não fazem parte, que as mulheres hoje não tem espaço. Juntar toda essa mulherada aqui dizendo que a gente está com o Marcelo Lima, que a gente é Marcelo Lima, pra mim é um marco na cidade. E a gente está aqui pra fazer a diferença. E a gente quer mais mulheres na política e mulheres lutando pela causa e apoiando o Marcelo Lima em primeiro lugar. E qual vai ser o papel das mulheres aí, o seu papel nessa campanha? O nosso papel é cuidar das mulheres, saúde mental, saúde física, lutar pelas mães atípicas, a mulher como um todo. Porque nós mulheres somos guerreiras, batalhadoras, mas como todo ser humano nós também temos problemas, temos defeitos. E a minha parte, juntamente com toda essa mulherada que está aqui, é essa. É uma cuidar da outra. É não largar a mão.